A Divisão de Proteção Animal da Polícia Civil de Santa Catarina atendeu mais de 1.200 denúncias em seis meses de atuação só na Grande Florianópolis. Arlis Amaro vai trazer ao vivo um balanço dessas ocorrências. Arlis, todos os casos de maus tratos. Bem-vindo de volta. É verdade, Lucas. Mais de 1.200 ocorrências. No total, 1.243 denúncias foram atendidas aqui pela Divisão de Proteção Animal, além da instauração de 77 inquéritos e cinco termos circunstanciados, além de dez prisões. Trabalho necessário e importante sendo desenvolvido pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina, através da Divisão de Proteção Animal. Aqui comigo a titular, a delegada Mar de Olival Caraegi, e vai dar mais informações sobre esse trabalho, seis meses de trabalho dessa divisão, delegado, um trabalho que continua sendo necessário aqui para o nosso estado. Bom dia para você. Bom dia. Sim, nesses seis meses nós podemos comprovar o quanto é necessário mesmo a criação de uma delegacia, de uma divisão especializada na proteção animal. Os números comprovam isso, a quantidade de ocorrências. E está sendo bem importante essa participação da sociedade, esse envolvimento com o envio de informações para a Polícia Civil, para que a gente possa dar as melhores respostas para esses casos de maus tratos a animais domésticos. Sem dúvida. E é importante relembrar, maus tratos é crime, né, delegada, passível de prisão. Com certeza. Quando envolve cães e gatos, por exemplo, ele é um crime qualificado, cuja pena máxima é de até cinco anos de prisão. E numa hipótese flagrancial, por exemplo, não cabe nem arbitramento de fiança por parte da autoridade policial. A pessoa fica realmente presa. É importante sempre reforçar essa informação. E a delegacia também não trabalha somente com as ocorrências, com a instauração de inquéritos. A delegacia também faz um trabalho de conscientização, oferecendo palestras em escolas, entidades, é isso, né, delegada? Isso. Nós acreditamos que a causa animal, ela somente é possível de ser trabalhada em rede de atuação. Não adianta uma parte isolada, só uma investigação criminal. Nós precisamos que toda a sociedade se conscientize sobre a temática animal, sobre a importância da adoção animal. Então, nesse sentido, nós começamos esse trabalho com a base, que são as nossas crianças que vão levar essa nova mentalidade para a sociedade e também participando de eventos de adoção animal para auxiliar na conscientização da população sobre a importância desse tema e a responsabilidade desse ato. Sem dúvida. Obrigado pelas informações, viu, delegada? Parabéns pelo trabalho. Seis meses, então, da divisão de proteção animal. Trabalho necessário que continua sendo desenvolvido aqui no nosso estado. Lucas e Marta, volto com vocês.